Dormir bem é fundamental. Então atenção você que tem pousada, atenção que você que tem hotel, atenção você que quer revender colchões, eu te apresento a Le Martin, que fez um sucesso tremendo na Equipe Hotel e agora você pode conhecer. Você que não teve tempo de vir até aqui, pode visitar a Le Martin. Vocês trabalham com colchões sob medida, é isso? Fabricamos qualquer medida e qualquer formato, quadrado, retangular, redondo. Box print aí pra você, olha, você confere as imagens. Inclusive tem a poltrona que eles fazem, que durante o dia serve pra você receber as visitas, né, sentar, tudo bonitinho e à noite serve como cama de solteiro, é muito legal. Trabalhando com material de primeira, você vai encontrar molas, espuma, não é? Trabalhamos com molas bonel, molas ensacadas um a um. Aham, e espuma também. E espuma de boniletano foi com máquinas automáticas e alto padrão. Olha, é isso aí, é só um exemplo do que você encontra na Le Martin. A gente vai passar um telefone, inclusive o telefone tá aí no visor, você liga, pedindo um representante até o local. Você é revendedor, você que tem hotel, você que tem pousada, quer receber muito bem os seus clientes, tem que contratar a Le Martin. 40 56 22 77 é o telefone. O que é que você tá esperando? Liga!